Beleza? Aqui o Dededeu, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um jogo aqui diferente no canal E dessa vez, essa aqui pode ser uma nova série no canal, se vocês apoiarem E galera, o nome desse jogo é Clash Royale, se vocês não conhecem É tipo um jogo... Eita, a internet tá ruim É um jogo que você tem que batalhar, proteger suas torres, beleza? E aqui é meu deck, se vocês quiserem colocar deck aí nos comentários bons pra mim estar jogando É só vocês colocarem aí que eu vou tentar estar jogando, beleza? No primeiro episódio, a gente tá aqui no Clash Royale Tem o baú grátis, são 3 horas e 46 minutos pra poder abrir os dois aqui, ó E aqui eu vou mudar o nosso nome, vou criar um clã aqui Que muita gente tava falando Meus colegas falaram pra me criar um clã Então, galera, no primeiro episódio a gente não vai batalhar online A gente vai fazer um treinamento pra ver se nosso deck é bom, beleza? Pra poder batalhar online é só apertar aqui em batalha Eu já passei da arena de treinamento Então... Aí a gente pode estar ganhando essas cartas É, então... A gente tá com 0 troféus porque eu não batalhei nenhuma vez Só no treinamento E galera, hoje a gente vai ver se nosso deck tá bom Se vocês acharem que não tá bom, vocês coloquem aí nos comentários, beleza? Então, vamos fazer uma batalha aqui, ó, no treino Eu não sou bom, galera Só pra falar Eu não sou bom nesse jogo Tá, a gente tá aqui O treinador mandou boa sorte Tá, beleza A gente vai começar a mandar aqui o exército de esqueleto E um desse cara aqui, o cavaleiro, beleza? Pra dar uma... Já vai dar um dano na torre deles Nossa, que dano, hein? Será que já vai ir uma torre? Não... Quase foi uma torre deles Deixa eu mandar essa bola de fogo É, já deu muito dano neles Eles mandaram um cavaleiro ali, mas beleza Vamos mandar uma... Valkyrie aqui Não sei se ela é boa contra ele Aê, boa 260 a torre dele A gente tá com muito mais... Vida, então... Acho que provavelmente a gente vai destruir Mandar um... Aqui pra destruir a torre Beleza Destruí uma primeira Ele mandou muito bem A gente vai mandar agora os esqueletinhos Pra ir atacando a torre do meio Galera, se a gente destruir todas as torres A gente ganha Mas se você destruir... Tipo... Você destruir a do meio Primeiro Você já... Já ganha E já é GG, beleza? É, eles destruíram aqui minha Valkyrie Deixa eu mandar uma bola de fogo aqui Não sei se isso foi bom Mas pelo menos... Aliviou um pouco Bora mandar um gigante aqui Pra... Dar um GG ali Muito top Ih, ele mandou o Baby Dragon Eu não tenho nada pra batalhar contra o Baby Dragon Mas então bora tentar atacar a torre A Galera, já vencendo aqui o treinador Treinador Jonas De 3 coroas Beleza Ganhando aqui É Primeira batalha aqui O treinamento foi bom Temos aqui nossos... Decks tudo igual Aqui só vai desbloquear esses personagens aqui Quando for... Passar da Arena 1 Eu acho E... É galera Se vocês gostarem dessa série Pode colocar aí nos comentários Eu posso estar gravando de novo A gente tá com... 102 gemas A gente pode estar upando aqui Melhorar nossas flechas Bombadeiro Mas... Aí é com vocês Beleza galera Estamos aqui no nível 1 Infelizmente Aqui é onde a gente pode estar comprando Nossos... Mais cartas Aqui é baú mágico Que é muito caro Velho É muito caro Menos esse baú gigante Que não é tão caro Mas esse baú super mágico é Tem aqui como comprar gemas Mas... É... É... Bolso de ouro 60 reais 60 gemas Aqui pra comprar um negócio de ouro E aqui É os torneios Mas só vai desbloquear no nível 8 Eu ainda tô no nível 1 Arena 1 Velho É galera Se vocês gostaram Já deixa esse like Não se esqueça de favorito Comente E aqui a gente pode estar fazendo conquista Aqui são as conquistas Mas tem umas que é só com clã Eu não tenho clã por enquanto Mas... Logo logo eu vou ter Se vocês apoiarem com essa série Beleza? O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui! Tchau e... Tchau e...